Entre acampamentos e outras aventuras ao ar livre, a criança aprende brincando e assim desenvolve habilidades. Essa é uma das ideias do movimento escoteiro. O movimento escoteiro foi fundado há mais de 115 anos atrás, na Inglaterra, e hoje são mais de 40 milhões de escoteiros pelo mundo. Mas afinal, o que um escoteiro aprende? Quais métodos educativos são usados? No miscelânea de hoje, falaremos sobre escotismo e educação. E para nos acompanhar na conversa de hoje, convidamos Pedro Trancho, escoteiro e influenciador digital. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Para começarmos, o que é o movimento escoteiro? O movimento escoteiro é o maior movimento mundial dos jovens. Ele surgiu lá em 1907, quando um cara muito legal, chamado Robert Baden Powell, ele decidiu reunir 20 jovens e levar para um acampamento, buscando desenvolver conceitos, habilidades e atitudes nele, que ele estava prevendo para a guerra que estava acontecendo. E o que exatamente os escoteiros fazem? Essa é uma pergunta um quanto complicada, que nem é perguntar assim, o que um jornalista faz? São várias coisas, são várias frentes que a gente trabalha. No geral, a gente busca o aprendizado do jovem em relação a vários conceitos que a gente está aplicando para ele. A gente busca formar um cidadão completo no final de tudo. Qual é a idade para participar? A gente tem uma faixa etária, duas faixas etárias na realidade. A gente tem a faixa etária de jovem e de adulto voluntário. Jovem seria de 6,5 a 21 anos. E o adulto voluntário vai de 21 anos até a idade que ele quiser. Como está organizado um grupo escoteiro? Um grupo escoteiro, ele é organizado nos ramos, que são o ramo lobinho, que vai de 6,5 a 10, o ramo escoteiro, que vai de 11 a 14, o ramo sênior, que vai de 15 a 17, e o ramo pioneiro, que vai de 17 a 21, e os adultos voluntários. Ele também está organizado dentro da diretoria, então vai ter um corpo diretor para organizar administrativamente o grupo escoteiro, porque é preciso do adulto organizando, mas o foco vai ser sempre os jovens e o método educativo dos jovens. Existe um código de conduta para os escoteiros? Então, a gente tem um documento, a gente tem uma série de documentos, mas o nosso principal é um que chama POR, que ele é princípio, organização e regras, onde ele vai dizer, através dele, como o escoteiro deve se portar, como deve ser o uniforme, como que devem ser as atitudes, não necessariamente a atitude em si, mas, no geral, um princípio, uma organização e as regras dentro do movimento escoteiro. Quais foram os motivos que levaram a fundação do escoteiro aqui em São José e quais são os objetivos atuais do movimento escoteiro? Então, o objetivo atual do movimento escoteiro, ele é formar um cidadão, ele é formar um cidadão íntegro e capaz e emancipado, a gente busca a independência do jovem. Então, o movimento escoteiro surgiu para capacitar os jovens, a ir para a guerra, no começo, quando estava acontecendo a Primeira Guerra, e, na realidade, surgiu quando o fundador, ele foi para a Mafeking, na Índia, numa batalha, voltou com algumas ideias e foi isso. Ele surgiu para capacitar os jovens, realmente, naquele conceito de guerra. O escotismo está ligado a alguma religião específica? E, se não, como combate a intolerância religiosa? Então, o escotismo, ele não está ligado a nenhuma religião específica. O escotismo é laico. A gente respeita todas as religiões. Existem alguns grupos escoteiros. Aqui na região do Vale do Paraíba não existe nenhum. Mas, em São Paulo, existem alguns grupos escoteiros que, por exemplo, grupos budistas, grupos islâmicos, grupos evangélicos. E eles são grupos que são feitos para aquela fé. Mas, no geral, na imensa maioria, o escotismo é laico. A gente faz um intenso trabalho de combate à intolerância religiosa com base no conhecimento. Porque, se você não tem conhecimento, você vai ser intolerante mesmo. Você vai ter preconceitos em relação àquela coisa. Então, desde o Lobinho, desde os seis anos e meio, a gente já vai introduzindo a criança a contextos diferentes. A entender que, mesmo que não seja a minha fé, que eu tenho que respeitar a fé do outro. Então, por exemplo, agora, nesse último final de semana, a gente teve uma atividade no Parque da Cidade, aqui de São José dos Campos, onde tiveram quatro líderes de religiões diferentes que apresentaram sobre a religião deles para crianças de seis e meio a dez anos. Então, assim, você vê como é importante o contexto da religião dentro, mas não só como religião, como espiritualidade. A espiritualidade é algo muito além da religião e que tem que ser buscado sempre. E existe alguma diferença entre escoteiro, bandeirante e desbravador? Então, existe. O escoteiro, ele surgiu principalmente para os meninos. Era uma época diferente do que a gente está vivendo, então ele surgiu com um intuito para meninos. Depois, com o tempo, surgiu as bandeirantes, que foi o movimento para meninas. Depois, com o tempo, surgiu os esbravadores, que é um braço da igreja adventista, que eles também fazem atividades parecidas com as nossas, mas eles são ligados à fé adventista. Ainda existem as bandeirantes, as bandeirantes ainda existem, mas hoje o escotismo também abraça tanto o homem, quanto a mulher, quanto qualquer pessoa. É mais edificado. É. Quais países que têm escotismo? Então, a gente está presente em todos os países do mundo, menos seis países, onde tem um regime ditatorial acontecendo. Então, países como Laos, Mianmar, República Popular da China, Cuba, e tem mais dois que eu não vou me recordar, mas a gente está em basicamente todos. E tem alguns pré-requisitos para quem quer ser voluntário? Para ser voluntário, é querer fazer a diferença, realmente. Não tem nenhum pré-requisito determinado. É querer mudar o mundo e querer ver o jovem ser feliz. Miscelânias vai para um breve intervalo e volta já. Voltamos com o Miscelânias, que hoje está falando sobre escotismo. E quem nos acompanha nessa conversa é Pedro Trancho, escoteiro e influenciador digital. Pedro, o movimento tem caráter também educacional. Como é abordado isso nas atividades? Então, o movimento escoteiro, ele é um movimento de educação não formal. Então, a gente não aplica aulas. Em nenhum momento você vai ver um grupo de escoteiros numa sala de aula, com o chefe, o voluntário lá na frente, com o slide. A gente não tem isso. O nosso intuito é fazer o jovem aprender fazendo com um grupo de amigos. Então, o caráter educacional dele vai ser propiciar a atividade, onde ele vai ter que aplicar um conceito. Por exemplo, nós. A gente trabalha muito com nós, com pioneirias, que são construções com bambu, nós, por aí. E, então, é uma forma da gente ensinar o jovem a fazer o passo a passo, a entender que existem etapas, a entender que existe um objetivo e como que ele vai trabalhar para chegar nele. Então, uma simples construção que a gente está fazendo com o jovem, a gente está tendo muitos conceitos por trás disso. E, já que a gente está falando de educação, que coisas que a gente aprende no escoteirismo, que a gente pode usar no escotismo, perdão, que a gente pode usar no nosso dia a dia? O movimento escoteiro vai propiciar muitos valores para o dia a dia. Então, a gente tem uma coisa que a gente sempre fala, que é uma boa ação a cada dia. Então, é uma atitude que a gente toma a cada dia. As atitudes que a gente toma no geral, por exemplo, a gente está vendo que acabaram os assentos preferenciais no ônibus, mas tem alguém precisando, a gente vai ceder o nosso assento. Isso são valores que a gente passa em atividade. Por exemplo, na hora da refeição. Na hora da refeição, os lobinhos vão servir primeiro, os mais jovens, daí vai passar para os escoteiros, para os sênios, para os pioneiros e, por último, os voluntários. A gente ensina que a gente tem que dar importância para o próximo que precisa. Então, essa é a nossa atitude no dia a dia, da importância para o próximo também. Em relação a tempos de estudo, assim, de faculdade ou escola, como que funciona? Atrapalha nos estudos ou não? Então, não atrapalha. Porque o escotismo, ele é feito, em sua grande maioria, no sábado à tarde. Então, ele não vai exigir uma grande carga horária. São três horas, normalmente, por semana. Então, do jovem, ele não vai exigir muito. Do adulto voluntário, ele precisa de um tempinho durante a semana para preparar a atividade para o jovem, que ele vai aplicar no final de semana, mas também não é um grande esforço. E de que forma que os escoteiros, eles ajudam a sociedade? Você falou um pouco sobre assentos e tudo mais, mas num âmbito mais geral, assim, como que isso acontece? Então, o pensamento que eu tenho para mim é que é assim, se o grupo escoteiro, se o meu grupo escoteiro sumisse hoje, faria diferença para a minha comunidade? Então, a gente tenta fazer ações com os jovens também para mostrar que a comunidade precisa da gente. A gente pode apoiar a comunidade de uma forma positiva. Então, recentemente, a gente fez uma campanha do agasalho. A gente tenta mostrar para o jovem que campanhas são efetivas e são necessárias para a nossa sociedade para tornar ela mais justa para todos. Pedro, a gente repara que os escoteiros têm alguns distintivos. Quais são essas especialidades? Então, as especialidades são alguns distintivos que a gente consegue ver no braço do jovem. Normalmente, eles formam um desenho de colmeia, assim, de três cores, amarelo, verde e grenar. E elas simbolizam o interesse do jovem sobre um assunto específico. São várias especialidades, são mais de 200, como toda certeza. E elas são especialidades como, por exemplo, jornalismo, astronautica, línguas. Então, o jovem vai entrar num catálogo, ele vai ver uma especialidade que ele se interessa, um assunto que ele quer estudar mais, e ele vai falar para o chefe. Chefe, eu tenho interesse nessa. O chefe vai procurar um examinador e dentro da especialidade ele vai cumprir alguns itens e ele vai conquistar aquela especialidade e o direito de usar aquele distintivo. Então, é uma forma do jovem ir atrás de uma forma mais profunda sobre o conteúdo. Tanto que a minha profissão que eu sigo hoje, eu acabei me aprofundando mais no começo através de uma especialidade no movimento escoteiro. E o que são os ramos de conhecimento e qual a diferença entre eles? Então, os ramos de conhecimento são dentro das especialidades, elas são divididas em cinco ramos, que é ciência e tecnologia, cultura, serviços, habilidades escoteiras e desportos. A gente divide as especialidades dentro desses cinco ramos de conhecimento, porque daí a gente consegue vincular as especialidades a mais conquistas. Que se você vê um escoteiro pela rua com cordão, significa que ele conquistou algumas especialidades específicas para conquistar o cordão, tanto o verde e amarelo, o vermelho e branco, o prata ou o dourado. Quais são os princípios e as metodologias dos escoteiros? Então, a gente tem uma metodologia própria, que é o método escoteiro. Ele se baseia, e também dentro dos princípios, em alguns pilares, como natureza, aprender fazendo, se divertir, no geral, o apoio do adulto. Então, esse é o nosso método. O nosso método, no geral, eu diria que eu dou muito ênfase pessoal mesmo, no aprender fazendo. É uma coisa que a gente tenta aplicar ao máximo nas nossas atividades. E como que o escotismo, ele auxilia na inclusão, né? Então, o escotismo, ele auxilia na inclusão de uma forma que a gente não vai discriminar ninguém que entrar. A gente tem alguns, tem muitos jovens, por exemplo, com transtorno do espectro autista, jovens com síndrome de Down, jovens que são pessoas com deficiência. Então, a gente vai fazer de tudo para que qualquer pessoa possa participar do movimento escoteiro. E a gente consegue ver, realmente, a transformação que isso faz na vida dessas pessoas. Porque elas se sentem que elas estão incluídas em algo, muitas vezes, que a sociedade acaba excluindo, a gente inclui também. E na sociedade também, como isso funciona? Essa inclusão? Na sociedade, é que o jovem, ele acaba vendo que, nossa, na atividade escoteira, todo mundo é igual. A gente não tem uma diferenciação. A gente tem cargos de liderança para incentivar a liderança, é claro. Mas todos somos iguais, no final das contas. Então, ele acaba pegando esse valor de igualdade, que todos somos, todos merecemos respeito, a gente tem que tratar todos com respeito, tratar todos igualmente. Então, ele acaba levando isso para a vida pessoal dele. Qual a ligação que um jovem escoteiro tem com a preservação da fauna e da flora? Então, um dos pilares que a gente trata é a natureza. O contato com a natureza, ele traz vários benefícios, tanto físicos, quanto psicológicos, para o jovem. E ele também desperta alguns interesses no jovem que, talvez, numa vida de jovem de apartamento, ele não teria esse contato com a natureza. Então, o contato com a preservação, com a conservação, tanto da fauna, da flora, por exemplo, quando a gente sai de casa, de não jogar lixo na rua, quanto fazendo projetos maiores, de conservação de grandes áreas, não jogar lixo no mar, por exemplo. A gente, recentemente, tem uma parceria que a gente iniciou com a Tribos da Terra, que são três distintivos, que é sobre energia limpa, preservação do mar e preservação do ecossistema. Então, é um projeto muito legal que vale a pena ser conferido. O lema do escotismo é sempre alerta. Mas como isso se aplica na prática? Então, o lema do escotismo, ele é sempre alerta. A gente aplica esse lema de uma forma geral a todo momento. A gente sempre tem que estar alerta aos nossos arredores e também estar sempre alerta a como que a gente pode ajudar o próximo. A gente sempre tem que estar prestando atenção no que o outro precisa, como que eu posso ajudar. A oitava lei escoteira fala que o escoteiro é econômico e respeita o bem alívio. De que forma ele consegue ter essa educação econômica através dessa lei, né? Então, o jovem, a gente faz um trabalho com o jovem onde ele pode fazer campanhas junto com a patrulha dele, uma equipe menor que a gente trabalha com o jovem, onde eles podem, por exemplo, vender biscoitos. É uma ironia, escoteira vender biscoito, é um clichê, mas ele realmente pode vender, ele pode vender qualquer coisa para arrecadar dinheiro para a patrulha para que ele possa fazer, por exemplo, pagar um acampamento para ele que não precise tirar do bolso dele. Então, esse desenvolvimento de raciocínio econômico, de orçamento, de pegar o jovem, vamos no supermercado fazer compra por acampamento de uma forma econômica, prezando pelo dinheiro, isso é uma coisa muito importante que a gente também acaba trabalhando. Pedro, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, espero ter cativado alguns escoteiros por aí. Com certeza. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Você encontra o programa completo no nosso canal do YouTube e pode acompanhar a TV Univap também pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram com o arroba TV Univap. Até a próxima. Música 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 Música